Olá, Carla Magalhães do Labyrinth Explore. Por que engordamos e o que fazer para evitar? Este livro começou com uma série de artigos realizados para o New York Times sobre o surpreendente estado deplorável das pesquisas sobre nutrição e doenças crônicas existentes nos Estados Unidos e no mundo. Ademais, é uma extensão do livro Good Calories, Bad Calories, publicado em 2007, onde Gary Taylor diz, explica que os estudos pioneiros originados da Europa na pós-segunda guerra mundial estão repletos de graves erros. Um estudo elaborado pelos pesquisadores do Centro de Controle de Prevenção de Doenças em 1990 afirmaram que a epidemia da obesidade se havia instaurado por causa da alimentação excessiva e do sedentarismo, causados pela relativa abundância existente nas sociedades modernas. É uma questão urgente, as pessoas estão recebendo informações equivocadas e os casos de obesidade e diabetes estão em constante aumento, o que representa um problema para milhares de pessoas e também para o nosso sistema de saúde. O autor afirma que as teorias sobre o balanço calórico existentes atualmente estão equivocadas. Essa teoria se refere a um desequilíbrio da quantidade de calorias ingeridas por um lado e as calorias gastas por outro, comer demais e gastar de menos. Mas, segundo os estudos apresentados por Talvis, O grande vilão da obesidade não é simplesmente a quantidade de calorias que ingerimos, mas sim os açúcares e carboidratos em excesso. Quando comparamos diferentes dietas de emagrecimento, notamos que a grande maioria faz restrições aos carboidratos e doces. Mas é importante ressaltar aqui que elas são difíceis de seguir a longo prazo, porque geralmente dão muita fome. A diferença das dietas Duncam, Paleolítica, Low Carb ou Atkins, onde o importante é a qualidade das calorias ingeridas e não a quantidade. Nestas dietas, os alimentos não incrementam muito a taxa de insulina e assim diminuem a gordura armazenada no nosso corpo. Assim que, não engordamos porque comemos demais e exercitamos de menos. Mas isso não significa que não teremos que fazer sacrifício. A grande questão é, quais sacrifícios devemos escolher fazer? O ponto aqui é que o acúmulo de gordura é resultado de um desequilíbrio hormonal, a insulina, causado pelo excesso de carboidrato e doce, e não simplesmente por um desequilíbrio de calorias. Em outras palavras, você não emagrece apenas cortando calorias. Você emagrece cortando aquilo que aumenta os níveis de insulina na sua corrente sanguínea. E assim, trocando a qualidade do que você come, naturalmente terá menos apetite. Mas antes de seguir, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Talvez exemplifique que, em muitas culturas, a obesidade está relacionada com a pobreza e não com a riqueza. Há demais de maior incidência entre mulheres que homens. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que os mais pobres nessas culturas tinham dietas muito mais ricas em carboidratos. Apesar de que, geralmente, exercerem trabalhos fisicamente mais ativos, o que queima mais calorias. Talvez cita diversos exemplos e casos reais de pessoas que foram estudadas e perderam peso com dietas baseadas em baixo consumo de carboidratos e alto consumo de proteína e gordura. Mas cuidado! Antes de fazer alterações radicais em sua dieta, alterações que podem trazer diversos efeitos colaterais, recomenda-se consultar um especialista. No livro Good Calories, Bad Calories, Talvez faz um estudo profundo e complexo de todas as causas da obesidade, como a leptina, grelina, cortisol, ansiedade, aspectos emocionais e o ambiente onde estamos inseridos. Já no livro Por que Engordamos? eles põem uma visão mais simplificada e ao alcance de qualquer leitor que se interesse pelo assunto. Espero que esse vídeo tenha sido útil a você e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.